Oi pra você que me assiste! Bom pessoal, antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ativem o sininho pra você nunca perder quando eu posto vídeo novo. Vou falar um pouco hoje do que é essa situação, que é você estar numa boa solteiro com seu amigo, mas de repente... Ele resolve namorar. Não é lugar diferente? Não que isso esteja acontecendo agora. Isso é vagabundar, senhor! Oi amiga, então, tente contar um babado, você não vai acreditar. Oi, pode falar amiga. Eu tô namorando. Ah é? Poxa, que show de bola. Aham. Tô felizona, mas olha, relaxa que eu não vou mudar em nada. Duas horas depois... Oi amiga, deixa eu te falar, a gente vai pro barzinho hoje, né? Não vai dar. Não vai? Por quê? Então amiga, é porque hoje eu tenho a noite marcado cineminha com Juca. Ah, tá bom. Então pelo menos amanhã a gente se vê de manhã no parque. Não vai dar. Por quê? Amiga, eu marquei patinhas com o Juca. Não, você acredita? Eu nunca aprendi, nunca aprendi a andar nesse troço. Ele vai me ensinar, garota. Ai, olha. Ai, aquelas pernas, minha filha. Você não viu a panturrilha do Juca. A loucura. Tá bom, então a noite a gente sai. Não vai dar. Tá que sacanagem? Marquei de respirar com o Juca. Ah, vai se lascar, né? Não, hoje o dia vai ser maravilhoso. Trouxe tudo que a gente gosta. Mano, eu trouxe sucrilhos. E pode meter o pé aí, que eu tô animada. Amiga. Fala coisa linda. Você vai ter que sentar lá atrás, falei. Você tá doido, é? É que o Ju vai sentar aí na frente. Caraca, tu chamou teu namorado pra ir pra gente, né? Esse aqui é nosso rolê. Amiga, sai. Ele vai sentar aí na frente. Tá bom, mas eu sento aqui a vida inteira, mano. Eu sento aqui há 40 anos, pô. A gente fica aqui comendo nosso salgadinho. Como é que a gente vai escutar a nossa música favorita, escutando Havana, um naná? Duas horas depois. Tá tudo bem aí atrás, amiga? Ai, sua música? Claro! Amiga, vou colocar a música dele favorita, tá? Te incomoda, não. Calma. Oi, amiga. Então, a gente precisa conversar sobre o Juca. Precisa, é? Assim, eu sei que você não gosta muito dele e tal. Pode ser ciúmes, né? Sei lá. Mas, assim, amizade em primeiro lugar, né, amiga? Então, eu decidi, assim, não gosta dele. Acabou. Você vai terminar com ele porque eu não gosto dele? Uhum. Amiga, não dá pra ficar com uma pessoa que os meus amigos não gostam. Ah, então, nunca gostei dele, não. Bicho chato, velho. Na moral, cremoso. Não, super inconveniente. Inconveniente. Então, se você quiser, minha opinião é essa. Minha opinião é não gosto dele. Nossa, não fala mais comigo, se escrota. E eu espero que você nade na caldeira do sofrimento dos solteiros anônimos sem pá. Sem nada. Amiga. Hum. Cara, o Juca terminou comigo. Graças a Deus, né? O quê? Não, eu disse, meu Deus. O que que aconteceu? Ai, amiga, desculpa. É o amor, sabe? Ele cega, gente. É horrível. O que foi isso? Quando você olha, já era. Nunca nem vi. Tá, só um minutinho. Ai, o que que esse cretino quer? O que que é, Juca? Voltar? Mas... Mas voltar, tipo, como? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Amiga. Esquece tudo o que eu te falei. Tchau. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já passaram por alguma situação parecida, conte a sua melhor história com o seu amigo, que eu vou ler todos os comentários. E no mais, então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like de vocês aí embaixo. Se você não for inscrito no canal, ainda se inscreva nesse botãozinho vermelho que fica logo aí embaixo também. Compartilhem esse vídeo pra pelo menos um amigo seu, que assim me ajuda muito na divulgação. E me sigam nas minhas redes sociais pra vocês nunca perderem. quando eu posto vídeo novo. Muito obrigada mais uma vez pelo carinho de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.